Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 20 cm por 12 cm de altura. Ele sai um pouquinho mais alto com a massa de chocolate, recheio de chocolate e ninho, tá? No meio. E agora eu tô fazendo aí a minha pré-camada. E vamos lá, gente. Eu fiz a pré-camada desse bolo branca, mas se você for fazer, igualzinho, eu vou fazer a decoração aí com o bico 1M, eu vou usar apenas o bico 1M. Eu consigo fazer essa decoração sem ficar aparecendo o fundo. Se caso você não, né, ainda não tenha prática, porque eu demorei um tempo, eu fiz essa decoração algumas vezes, me consegui não aparecer o fundo e ficar mais certinho possível. Se caso você não consegue fazer sem aparecer o fundo, faça a pré-camada da cor do seu bolo. Na verdade, é sempre bom você fazer a pré-camada na cor, isso que você vai usar pra fazer o seu bolo, tá? Esse bolo me pediram muito aqui no canal, eu não sei se fala free-fryer, air-fryer, brincadeira, gente. Eu não sei muito bem como que fala esse jogo aí, não. Mas eu sei que é um joguinho de celular. Então, vamos lá, com o bico 1M, eu vou colocar ele a 45 graus em relação ao meu bolo, de lado, ele não vai ficar de frente, ele vai ficar de lado. O bico vai praticamente encostar quase todo no seu bolo, tá? Você vai apoiar o bico e você vai controlar a pressão da sua mão com a frequência que você vai girar a bailarina. Não pode dar babados, mas acontece, tá? A primeira vez que eu fiz essa decoração, gente, virou só babado. Ainda bem que era pra uma mulher, então não teve tantos problemas. Mas acontece que ele ficou praticamente só babado. Pra fazer essa primeira camada, que foi o marrom, eu usei, gente, eu misturei no chantilly um pouquinho de chocolate em pó e coloquei também. Viu que deu babado? Nesse momento deu um babadinho. Enfim, mas não tem jeito, gente, tem que ir controlando. E quando você texturiza o chantilly, acontece isso mesmo. Às vezes, quando você troca de um chantilly pra outro, ele tá mais mole, alguma coisa assim, você vai usar a mesma pressão que você fez no primeiro? Enfim, dá problema. Então, na primeira camada, o marrom, eu coloquei um pouquinho de chocolate no chantilly, tá? Chocolate em pó 50%. E acabei de chegar a cor com o corante em gel marrom. No amarelo, eu usei apenas o corante em gel amarelo, tá, gente? Eu fiz corante em gel da cor damasco, amarelo damasco. E fechei um pouquinho com amarelo gema, tá? Pra dar uma fechadinha nessa cor. Amarelo damasco, ele é bem estatalante. Se você fizer ele também só no amarelo gema, também eu acredito que fique também numa cor bacana, tá? Para o jogo. Sempre que você for fazer qualquer tipo de decoração que tenha a ver com algum jogo, que tenha a ver com algum tema, procura a imagem, gente. O Google tá aí, procura uma imagem. Se aproxima a imagem com o seu chantilly, pra você ter uma certeza que aquela cor que você tá fazendo é pelo menos próximo daquilo que tá ali no joguinho, tá? Então, a mesma coisa eu fiz com o corante laranja, tá, gente? Eu finalizei aí fazendo a coloração laranja, tá? Alguns pontinhos acabou que não ficou certo. Eu vou com o palitinho, tá? Com o palitinho de dente e vou arrumando cada cantinho que ficou meio atrapalhado, tá bom? E agora eu fiz com o... Peguei o chantilly, fiz ele verde, pra gente poder fazer umas graminhas em cima. Esse bolo, gente, é de um cliente meu, que ele é um cliente meu fiel há muito tempo. Ele foi um dos meus primeiros clientes, que é o Davi. Então, eu quero mandar um beijo, que eu sei que ele me segue. Beijo, Davi. Parabéns. Um desanho de vida. E aí, agora eu vou fazer o chantilly da cor verde, porque tinha graminhas nesse bolo aí, tinha graminhas na parte de cima. Agora, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Essa decoração, com esse bico 1M, usando na lateral, na horizontal, né? Fazendo várias camadas na horizontal, é um bolo que tá se usando muito. Muita gente pede, mas você tem que ter prática pra ficar. Nem o meu fica perfeitinho, se você olhar assim, em alguns cantos dá um babadinho. Mas eu tento fazer o meu melhor, e eu acredito que do primeiro que eu fiz, e por coincidência, o primeiro que eu fiz foi pra mãe do Davi, foi de aniversário dela. Então, do primeiro que eu fiz pra esse, então já tem uma diferença muito grande. Outra coisa, que quando você for fazer a volta do bolo inteira, você tem que ter certeza que dentro do seu saco de confeitar, vai ter a quantidade suficiente de chantilly pra dar a volta no seu bolo. Porque você não pode parar, tirar e depois continuar, porque vai ficar uma emenda. E esse bolo, o legal dele é que ele tenha só uma emenda, só a parte de trás. Você não pode ficar cheio de recorte o bolo não, porque não fica bonito, tá? Mesmo você encaixando muito bem o bico, acaba fazendo uma emenda e acaba aparecendo mais, tá? Eu usei pra fazer esse verde, o verde folha. Ah, pra fazer a cor laranja, eu usei o resto do amarelo, o restinho do amarelo que tinha, e coloquei vermelho e fez essa cor laranja linda, tá? E agora, com o bico chuveirinho, eu fui fazendo as nossas graminhas. Sempre me pergunto, Lorena, eu tenho uma grande dificuldade com o bico chuveirinho, porque não fica graminha. Gente, o chantilly tem que tá assim, mais durinho. Ele tem que tá um pouco mais consistente, pra que você consiga fazer essa graminha ficar em pé. Se ele tiver muito mole, muito texturizado, enfim, você não vai conseguir. E ainda mais que, como ele é um bico que você fica bastante tempo ali trabalhando ele na mão, com a manga de confeitar na mão, acaba que ele esquenta. Então, tem que tá, ele tem que tá um pouquinho mais firmezinho, pra você conseguir fazer as graminhas, pra que elas fiquem pra cima, né? Pra que todas elas fiquem pra cima. E é assim que tá ficando o nosso bolo, gente. Eu queria falar pra vocês, convidar vocês pra ir lá no meu Instagram. Tô dividindo bastante sobre o meu dia a dia lá. Receitinhas. Hoje mesmo, eu postei coisinhas lá bem diferentinhas pra vocês. Um review de uma panela lá. Então, quem quer saber mais sobre o meu dia a dia, eu sei que aqui era um canal de dona de casa, mãe. Ainda continua sendo, porque eu não deixei de ser. Porém, gente, agora eu tô focada mais na confeitaria, colocando mais vídeos de decoração e tudo mais. Então, eu convido quem gostava de tá aqui pra ver meus vlogs, meu dia a dia. Eu convido vocês aí lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Contígio. Lá eu posto sobre receita, sobre o meu dia a dia. Os bolos que eu acabo de confeitar, eu mostro lá no meu Instagram. Faço bastante live de confeitaria também no Instagram, tá? Então, eu quero convidar vocês pra ir lá também conhecer o meu outro cantinho, tá bom? Gente, eu queria perguntar aqui vocês, se vocês se interessam que eu venha aqui pra dar diquinhas de como começar a confeitaria, tipos de receitas pra você usar na sua confeitaria, se isso seria interessante pra vocês. Também, dica de receita mesmo do dia a dia que a gente usa e que talvez pode até usar na sua confeitaria ou na sua empresa. Dicas de início de empreendedorismo. Eu queria saber se aqui no YouTube, porque eu faço isso bastante no Instagram, mas eu queria saber se aqui no YouTube vocês se interessam a isso e eu queria que vocês colocassem aqui no box, né? Onde vocês comunicam comigo dicas do que vocês desejam aqui mais no canal. Tô vendo que o nosso canal tá muito parado, precisamos movimentar, uhul, fazer uma festa, uma rave nesse canal, porque o trem tá parado. Depois da pandemia, gente, não adianta, as lives dos artistas pegou muito forte e acaba que, eu entendo também, acaba que as pessoas também querem ir lá ver as lives dos artistas e tudo mais, né? E tá certo, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. Mas eu quero que vocês voltem pra mim, que vocês me assistam mais. Então, deixa aqui no box aqui o que vocês acham que eu devo fazer pra melhorar o nosso canal. Eu quero melhorar, quero sempre dar melhora aqui pra vocês, tá? Gente, junto com essa encomenda, o cliente me pediu oito cupcakes, porque a criança ia fazer oito anos, então o Davi ia fazer oito anos, então ele queria oito bolos. Como não dá pra fazer oito bolos, vamos fazer oito cupcakes, que já vai resolver esse problema que ele queria oito bolos, né? E eu tinha esquecido de fazer esses cupcakes na hora que eu tinha acabado de fazer o bolo, porque seria muito mais prático, eu não ia precisar de ficar trocando, né, de bico de saco de confeitar. Enfim, eu esqueci na hora, e aí na hora que eu terminei o bolo, eu falei, meu Deus, tem os cupcakes, porque seria o bem mais prático, igual aquele outro bolo que eu fiz, né, que ele era daquele tema Manu Gavassi, que eu fui aproveitando, né, eu decorava o bolo, pegava o cupcake e fazia, decorava o bolo, pegava o cupcake e fazia, porque daí você usa os mesmos bicos, as mesmas coisas, enfim, é bem mais rápido, né? Mas deu tudo certo, aí eu peguei o restinho do laranja, o restinho do marrom, e fiz novamente o amarelo pra poder fazer aí os nossos cupcakes. Gente, ficou muito bonita a mesinha que a mãe dele montou pra ele, ficou uma gracinha. Nessa pandemia, nós temos que ter o bolinho, né? Tem que ter o bolinho, e então, já que não pode fazer uma festa grandona, bora fazer um bolinho bem caprichadinho, bem arrumadinho, uma mesinha bem bonitinha, e fazer pros nossos filhos, né? Agora eu tô colocando aí o topper. Gente, sempre coloca o topper mais alto pra entrega do bolo. E explica o cliente pra quando ele chegar posicionar novamente o topper, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo!